Vambora de hell, vamos nessa Tadinho do lobinho, mas Que a fera era incontrolável, não sei né Sinistro Falange, um escudo inspirado nos contos Que descreve os corcéis dos Aesir Opa Esse aqui faz o que Uou Ah, a gente vai corrigir para aquele runico Um escudo excelente para avançar em direção aos inimigos Com segurança Por isso eu negando duas vezes para dar um ímpeto Com o escudo na direção de um inimigo Enquanto bloqueia ataques Nossa, eu gostei Muito desses aqui Para ele devolver o golpe Mas vamos ver como vai se sair esse Legal também Muito louco Tá, e aí Como que eu quero sair daqui Deixa eu ver Já saquei Eu acho Isso é muito fácil Passou a mais difícil Passou a mais difícil Vem, o portão está Enquanto estei fora Eu procurei as Nornas Elas disseram Que o Rendal mataria você em Asgard Rendal As Nornas Achei que não acreditava nisso Referências daquele barco lá Olha onde o barco está Nossa, que da hora, velho O ovo está vivo Temos que ir Vem, pelo ovo está no chão Ele voltou O que a gente faz? Eu não sei Você não sabe? Não pare Corra Não As escadas Vá fora Rápido Ataque por trás Uou Tá bloqueando o caminho De novo, cara De novo, cara Joga a lança na perna dele A lança na perna Já ele sai Sinistrão, hein, mano Mas não era pra falar Deixava-me ascarar Nossa O Globo é imortal, será? Ah, cara O Globo é imortal Seja O Globo é imortal Se a gente não achar ele, eles vão continuar sendo invadidos pelos mortos e serão destruídos. Tem que saber acalmar a mente. Descobri que eu sou melhor no caos. O que mais descobri? Que confiar um no outro ajuda mais. Ouviu isso? Cadê ele? Cuidado! Bagaceira, mano. Sério, mano? Tudo. Agora vamos voltar. Já vamos voltar de novo. Ô! Ô! É ali, ó. Agora você é naquele espaço, né? Será que é esse negócio que você diz para o bicho? Prefiro o outro escudo. Não pode ficar destruindo o reino. Ó, o negócio volta, mano. Isso é a modição do lobo, coitado. Desiste de uma vez. Ai, fica assim. Fica assim. Ah, voltou de novo. Como que ele continua voltando? Me anamorei a sua tele. Temos que mudar isso. E já. Isso parece que eu tenho um corpo de uma alma. Espera. Acho que posso parar isso. Como? Tem que me ajudar a subir as costas dele. Não tem mais nada agora. Vem. E aí 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 e a nossa mano como pode agora o caramba ó eu joguei para cima funciona me perdoa a alma da faca E aí E aí o que aconteceu então é isso A alma do lobo do Fenrir lá no início tá dentro da faca E agora ele colocou a alma dentro desse lobo, será? Tipo, por isso que ele é filho do Loki, ó Já é o segundo filho dele que ele faz de uma certa maneira, tá ligado? A primeira foi a cobra com a Angri Buda Só pode ser, mano Olha como eles criaram o Fenrir, velho Acho que ele veio por aqui E ele não vai morrer nunca, mano É isso Nossa, mano, o que é isso, cara? Quando eu achei você em Midgard, antes da Freia atacar, você disse que tinha que me proteger Por quê? Eu vi uma profecia Você tava... Nos meus braços Morto Eu também vi Em Jotunheim Que? Você sabia? É por isso que você me faz treinar tanto Um dia Você vai ter que sobreviver Sem mim Nem pensar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Não vou Toda jornada chega ao fim A nossa não Não aceita Nossa, que jogaço, meus amigos Que jogo Tá tudo bem Desculpa Desculpa ter te machucado Agora acabou Eu prometo Fen É você Uma mancha Garoto Eu também tava com saudade Eu não sabia se ia funcionar Não Ho, ho, ho Senta Como isso é possível? É... Magia de gigante Aprendi algumas Com quem? Foi em Asgard Não foi em Asgard Não tem nada a ver com isso Mais segredos? Não Uma promessa Que eu vou ter que cumprir Como cumpriu a sua com a mamãe Mano Viu o que faço quando confio em mim? Cansa Uou, eles vão sair voando no lobo, mano Como é que é essa história? Ah, ele abre penda, mano Que da hora Meu Deus, mano Finhir Calma, Kratos Vamos ler isso aqui Finhir O lobo vem piorando há algum tempo, né? Atreus gosta muito desse animal E não consegue aceitar que ele está morrendo No passado eu teria dito para ele Não se deixar abalar por esta perda Mas ele já passou por tantas coisas Eu vejo a compaixão no coração dele Ele ficou orgulhoso do homem que está se tornando Mas preciso manter o concentrado Para que fique pronto para mais dias sombrios à frente O que antes era um cão de réu perigoso Ele que abria fendas nos reinos Agora se tornou Finhir O lobo ressuscitado de Atreus Mano A faca dele havia capturado a alma de Finhir Quando ele a gravou em Garn Essa alma foi liberada no corpo desse animal Eu não temo as habilidades do meu filho Mas o poder dele me surpreende À medida que cresce Mano Do céu Véi Os outros decidiram o próximo passo Então Quando as Nornas falaram que o Handel ia tentar me matar É para isso que serve a lança, né? É assim O Handel é um babaca Mas você não é mais um assassino de deuses Não é? Você não quer guerra Não Mas faço qualquer coisa para proteger você Deixa eu ver outro negócio aqui Armadura, amuleto O que tem novo aqui? Trunfo da Ira Ah, esse aqui acho que a gente já tinha visto, né? A onda de choque de ativação da Ira Consome os efeitos de condução de inimigos próximos Para causar muito dano Isso parece ser muito bom também, viu? Tem algo mais? Não Ótimo, tá aberta Talvez os signos congerem a engrenagem lá em cima Não é isso mesmo Mas tem um corvo por aqui Dá para voltar ali Cara, para mim, houve babio de corvo aqui perto, hein? Bom, aqui é fácil Fazer o seguinte Opa Flecha encantada não funciona nisso Oh, agora fica difícil Acho que é isso, né? Ah, já sei já Ah, isso aqui já é o suficiente, não é não? Não precisa abrir tudo Ah, aquilo é o suficiente Ai, aquilo é o suficiente Quando se trata da sua vida Não posso arriscar Essa zona O portal místico está soterrado. Eu resolvo. Só levantado. O que foi? Eu tenho voltado aos velhos hábitos. Com raiva. Desconfiado. Com você. Agora e antes. Eu... Afastei você. Sem você... Fiquei descuidado. Confiante demais. Cometi erros de idiotas. Não concleta o outro, pô. Pa e filho. Não sei porque eu achei que estava bem sozinho. Tinha razão. Não. Na nossa jornada juntos, você se tornou um guerreiro. Digno do seu nome. Eu... É quem não estava pronto. Você não tem que ser quem você era só porque eu não estou junto. Vamos prometer. Eu vou escutar a sua voz na minha cabeça. Quando você não tiver. Pra me guiar. E você faz o mesmo. Tá? Eu tenho que saber que vai ficar bem sem mim. Mano. Eu ainda estou viajando ali velho. No nascimento do Fenrir cara. Me desculpe. Sem desculpas, pai. Só melhore. Ah, o Kurt falava isso pra ele. Não. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Nada está escrito de modo irreversível. Lembra? Uma profecia não pode definir nossas escolhas. Então faremos nosso próprio destino. Sete mil GP. Queria fazer outra coisa antes de voltar pra casa do Sindri? Não. Vamos primeiro buscar o Miller. Aí você conta o que descobriu em Asgard. Depois disso, veremos. Você considera ele um irmão mesmo. E a Freya? Ela veio morar com a gente enquanto eu estava fora? Quando ela redirecionou o ódio para o Odin. Viu que nossos interesses eram os mesmos. Hum. Eu tentei convencê-la disso, mas... Quando foi isso? Tá. Antes de eu te contar onde eu estava de noite. Sei. Sai. Ela não me matou. Eu não disse nada. Cara, esse é o melhor episódio, mano. Puts. Oi. Tá procurando o chefe, né? Sinto muito. Ele foi limpar a bagunça que o Garmin fez. Tenta mostrar, tá? Hehehehe. Ei, John. Esses quilos são assim doidos, mano. Vocês voltaram. Como foi? A fera não deve ser mais o problema. Isso é um baita alívio. Então você acabou com o velho Garmin? É. Tipo isso. Atreus. Atreus. Sua decisão de ir pra Asgard depois de tudo que ele nos fez passar. Jamais vou entender. Mas espero que pelo menos você tenha voltado com alguma coisa útil. Também espero. Vem. Vou mostrar o que o Odin planeja. Esse cara tem um puta aliado agora, mano. Cão de réu, maluco. Mais do que o Ragnarok ou qualquer coisa. É essa máscara. Alguém reconhece? Essa coisa? Ah. Não vai dar em nada. Ele usa ela desde antes da gente se conhecer. Assim, eu achava que os gigantes só estavam brincando. Hehehehe. Tá chateada com você. Não. Não, Mimir. A máscara não é uma fraude. Os gigantes não fizeram. E ela apareceu na visão de poucos deles. Nunca souberam a origem, mas alguns acreditavam que dava pra ver os segredos da criação com ela. É um oráculo. Muito, muito mais. Imagina se unir a uma fonte de conhecimento infinito. Foi. Por isso que Odin me torturou. É que o Tia é filho do Odin, hein? Pra vocês terem uma ideia, cara. A gente conhece? Conhece? Não. É uma obsessão que ele nunca compartilhou comigo. Mas vou dizer uma coisa. Mesmo quando Odin fala a verdade, o propósito é uma mentira. De qualquer forma. É um erro deixar isso nos distrair. Handel é o nosso objetivo ou não? Seja babaca. Vamos reescrever nosso destino de outra forma. Ah. Que isso, Cleitão? Vou voltar para Vanaheim. Se não vamos lutar contra Odin, eu tenho que ajudar o meu irmão a enfrentá-lo. Agora eu já tá com ele. Nós ajudaremos ela quando der. Pai, vou estudar minhas anotações sobre a máscara, tentar bolar um plano. Mas se quiser ir a algum lugar, me chama. E pessoal, me escutem. Me desculpem pelo jeito como eu fui embora, tá? Eu nunca magoaria nenhum de vocês de propósito. Bom, quando você se transforma em um urso por acidente, acho que essas coisas acontecem. Então vocês me perdoam? É claro, Atreus. A gente sabe que não foi por mal. Sindri? Eu vou perdoar sim. Um dia. Tá bom. Vou ter que aceitar. O Sindri tá chateado, né mano? Ele machucou ele. Já que estamos desabafando, espero que me perdoem por eu não ter feito mais quando os relívagos atacaram. Nenhuma reserva que eu tenha em relação à violência deve valer quando sua casa está sendo atacada. Ainda mais por mortos vivos. Mas eu acabei pegando um escudo em vez de uma espada. Você fez bem eu me repreender por isso, velho amigo. Da próxima vez que o dever chamar, estarei pronto. É isso aí, mano. Bem dito, Tyr. Você vai estar sim. Eu posso afiar esse machado se quiser. É isso aí. Eu sou a própria pedra de Amolar. Depois de tanto tempo, ele ainda é uma belezinha. Dá pra aumentar mais aqui, ó. Vamos dar uma olhada em algumas outras coisas aqui agora. Ponta da Lança. Ataques com a Lança causam contra inimigos e chamas do Conjurados causam dano bônus. Que a gente bem bate próprio. Cara, antes de ver a Freia, tem alguma questão pendente nos outros reinos que você gostaria de resolver? O rapaz com certeza adoraria ajudar. É, eu acho que vou fazer isso assim pra gente ficar um pouquinho mais forte. Bora. Você está bem? Os cadáveres mastigadores de osso não vão me abalar. O que eu vou fazer? Ficar andando por aí com a cabeça empachada, implorando atenção? Eu fui estraçalhado por um urso. Foi mais cutucado. Sacanagem, velho. Itens especiais. Ah, eu também posso pra tudo isso daqui, né? Ah, não. Pra criar. Virtude de... Honra de Midgar. Virtude... Eu crio três daí, no caso? Vamos ver se é isso mesmo. Ela tem um monte pra criar aqui, ó. Aumenta o dano do corpo ao corpo de Kratos quando a saúde está abaixo de 50%. Cura da Bifrost. Opa! Olha a defesa ali, meu amigo. Dizem que esse símbolo de purificação permite que a agressão de um indivíduo elimine a maldição da Bifrost. Ele já está no máximo, mano. Vamos ver se dá pra o pé ele aqui. Calma aí. Cura da Bifrost. Teria que ser mais do que esses, né? Resistência de Midgar. Aumenta a furia máxima do Kratos com base na vitalidade dele. Aumenta o dano de todos os ataques com a arma. Esse aqui eu vou deixar. Emblema vaziva também. Ah, esse aqui é bom de evasão, mas... Tem velocidade percorro uma distância, mas esse aqui é bom pra esquivar. Então eu vou tirar... Acaba atirando do Yotun aqui, ó. Cara... Ataques bem-sucedidos contra inimigos removem pequenas quantidades de Bifrost da barra de saúde do Kratos. Eu acho que esse aqui até que ajuda um pouco porque aumentou muito a defesa. Quer ver? O que tava era esse aqui. Aqui, ó. 235. Não mudou nada, na real. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Só caiu. Que triste. Não vou mexer nisso por enquanto, não. Mas deve ter alguns outros itens bons aqui. O ideal mesmo seria dar uma exploradinha. Pra conseguir pegar outras coisas. Olha só. Honra de Helheim. Corpo a corpo. Força de Hel. Corpo a corpo do Kratos. Não. Quero... Corpo a corpo não. Com arma. Com arma é melhor. Tudo corpo a corpo aqui, na real. Virtude de Midgard. Bom, esse aqui dá um bônus, né? Esse aqui dá um bônus lá, né? Quer ser o de Midgard? Deve ser isso ou não? Não acredito que seja. Vamos ver. Só pra ter certeza. Tô fazendo o teste mesmo. E agora eu venho aqui. Resistência. Isso mesmo. Olha lá. Três. É o bônus. Tá vendo? Porque a de Midgard, então... Aumentou bastante. O bônus... Aumenta o dano de todos os ataques e habilidades à distância do Kratos com base na recarga. Então, se a recarga estiver alta... Os ataques aumentam. Eu vou colocar esse aqui no bônus mesmo. Deixa pra desviar só aquilo ali, tá bom. Vamos dar uma olhadinha em algumas outras coisas? Talvez em algum reino, vamos ver. A gente vai junto. Bora. Vamos ver o esquilo. Você chegou e bem na hora. O cão de réu não é mais uma ameaça. De fato. Você provou estar à altura de grande responsabilidade, Mestre Kratos. Perdão se fui rude ou impertinente. Fui intensamente afetado pela perda da Madame Lady Hogg. Mesmo antes das incertezas sobre esse episódio envolvendo Garm, peço sinceras desculpas por qualquer demonstração minha de grosseria. Eu nem notei. O senhor está sendo educado, é claro. Meu comportamento foi insolente, beirando o cruel. Certamente, isso gerou algum desconforto para o senhor. Não. Então, minhas feridas de conversação são profundas e o senhor está escondendo as cicatrizes. Eu juro, Mestre Kratos. Um dia eu vou reparar isso. Não vou mais tomar o tempo de vocês. Ainda não entendi. Mano. Para mim, até agora, foi a melhor sacada aquele lobo, mano. Caramba, cara. Que top. Tesouro perdido. Vamos para Midgard. Eu quero dar uma olhadinha com o Atreus em Midgard. Também tem isso aqui, ó. Redisponível para ver a gente pressione. Vamos... Depois a gente vai em Muspelheim em algum outro episódio. Vamos aqui, ó. Lago dos Nove. Vamos ver a gente vai. Túmulo do Rei. Tem aqui a batalha. Extintos animais redutos. Portal. Olha o bosque aqui. Portal do Posto Avançado. E aqui o Bosque Selvagem. Que é onde a gente pode ir. O resto está tudo coberto de neve, na real. Não dá para ir em todos os lugares. Está vendo? Tem que dar uma explorada para ver como está aqui. Lago dos Novos Portal Místico. Vou nesse daqui. E aí a gente vê se tem algum outro Rei ali. Para a gente ir enfrentando os bosses lá. Apesar que são em reinos separados. Ainda não terminamos por lá. Atreus, achamos acampamentos e invasores no Lago Congelado. Melhor a gente se livrar deles. Parece bom. Vamos lá. Luz Guia. Vamos pôr no mapa, né? Não, aqui está errado. É aqui, ó. Que é isso aqui? Armadura de pulso. Luz Guia. Do Tier, né? né? Eu já posso colocar ela? Ah, mas essa aqui já tá melhor né mano, que eu tô usando, não vou mexer pelo enquanto. Bom, vamos seguir lá. Cadê as olhinhas? Cara, e se a gente for pra mid, pra casa lá? Onde é que aquele lobo tá, velho? Na moral, vamos pra lá, vamos, vamos, vamos pra lá. Não, a gente tem que ver, mano, que vai... Apesar que ele tá viajando pelo reino aí, né? Mas vamos ver. Tô curioso agora. Caso, é aqui. Será que ele tá aqui? Vamos ver se é alguma fala do Atreus, vamos ver se é alguma coisa. Onde que ele tá? No quintal, mano? O que mais sabe da máscara? Só que era grande paixão do Odin. Ele viajou pelo oceano ardente de Ai-Gir e entrou no coração da matrona silenciosa pra achar ela. Perdiu todo o mundo que o acompanhava, mas parece que pra ele valeu. E aí? Você tá aqui? Pô, Fenrir, fala aí, mano. Dentro da casa é impossível ele tá. Vamos ver o que tem aqui. Ah, achei que ele tá viajando aí mesmo. Não tem mais nada pra ver. Apesar que ele dá pra explorar por aqui, né? Minha, a máscara do Odin, como a gente ficou sabendo dela? Ele disse que ouviu uma voz certa noite. O convenceu a pegar a máscara e controlar seu destino. Ainda acho que é tudo mentira. Odin ficou bêbado, se convenceu de que uma máscara de madeira ia resolver todos os seus problemas e percorreu os reinos, até achar uma dojiganga misteriosa. A máscara não deve fazer nada. É, provavelmente. Bom, ele não vai estar em lugar nenhum desses aqui, né? Agora que passei um tempo em Asgard, é estranho imaginar o Magni e o Modi lá. Pacífico criou os... Aí, ó. Consegui passar aqui e cheguei no Lago dos Nove, ou seja, não tem nada aqui, apesar que tem um pouquinho aqui pra cá. Aquela parte dos lobos ali, mas nada mais que isso. É, realmente não tem mais nada. Achei que ele ia estar aqui. Tristeza, né? Tem um combate aqui. E esse aqui? Venda da Iggdrasil. Pois, né? Vamos lá pra agora. Parece uma boa mãe. Talvez um pouco protetora demais. Uma boa mãe? A Sif que eu conhecia, não. Tem uma cultura tão depravada quanto a dos Aesir, ser um modelo de feminilidade significa lutar bem e beber ainda melhor. Agora não. Vamos chegar na tenda da Iggdrasil ali, talvez. Lá em cima tem um portal também. Mimir, você disse que a Sif não era uma boa mãe quando você a conheceu. Tipo, ela bebia muito? É. Ela e o Thor quase nunca tiveram um momento de sobriedade. Seja enfrentando inimigos brutalmente ou criando aqueles garotos do mesmo jeito agressivo. Que é assim? Espere, o que é aquilo? Que é o que, mano? É ali que eu quero chegar. Mimir, a gente tava falando sobre como o Thor e a Sif criaram o Magni e o Moji. E você disse que eles foram criados de forma brutal. Como assim? Ah, rapazinho. Eu sei que você não teve uma infância fácil. Mas você nem imagina como poderia ter sido pior. Espere, ouvi alguma coisa grande. É um troll de gelo? Ele não vai gostar de nos ver. É, só quero entrar aqui primeiro. Eu acho que não dá não. Realmente não. Você tava explicando como foi ruim pro Magni e pro Moji serem criados pelo Thor e a Sif enquanto eles bebiam. Eu queria entender. Bom... Imagina aprender a ter disciplina sendo espancado toda vez. Essa era a abordagem do Thor. A mesma que o Odin usou com ele. Chega. Continuamos depois. Tá explicado, né? Precisa o bando de ovo. E aí, trollzinho? Gnum Gagap, é isso? Toma ele. Eu não ia começar a lutar, mas você quer? Sabe até aqui. Pauca! Pauca! Racco, né? A gente está forte já. Pra enfrentar a igreja Eu acho que este é mais forte Mais um trollzinho aí Esse aqui foi o primeiro Que apareceu e agora mais um Um encantamento de gigantes de Jotunheim Que pode ser colocado no amuleto Qual que é? Essência de Jotunheim Ou é a honra? Não lembro Bom, mas aqui já é mais um Pra gente fazer o combo aqui Da vitalidade ali Pra fechar Mas só tem ele aqui, não tem mais nada Deitou o inverno Uma rede? Hum, pulmões Não, que bobagem O que? A charada do Brock Qual é a coisa que fica maior Quanto mais você tira Vou vencer o Paracazu Se está tão irritado assim Ele já aconteceu Hum Vamos aqui Não é pra cá Mas não tem que ter isso Pra esses lados do lago Centenas de vezes Mas eu nunca vi Essa construção Ah Estranho mesmo, né? Vamos olhar mais de pé Vamos ver o que tem aqui Não Pauta 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 Caramba Caramba Os caras estão com bagulho de réu, mano Tem que tirar Na sua direita Apenas de você Esse escudo grande é familiar, não? É outro pedaço da estátua do Tyr que saiu voando pelo lago Acho que ficou preso nessa construção Isso já está escondido atrás do gelo até que o escudo quebrou tudo É Vamos tentar jogar a machada ali Não serviu de nada Força bruta não vai funcionar Porra Tem outra entrada aqui Tá, fechado Ali é só pra saída, pelo jeito Vamos ver o baú que tem ali, ó Outro baúzinho aqui Completamente fechado E eu não achei nada ainda dos negócios pra poder ativar ele Ah, tem um ali, ó E aí, mano? Não alcança daqui Pra lá não vai Peraí Deixa eu deixar congelado aqui E se a gente escalar o escudo? É, você já viu Eu vi que tem uns nomezinhos ali Ah, mas não adianta Aqui eu não vou conseguir escalar Ou já, já Aqui vou Eu tinha visto aqueles nomezinhos ali, né? Não sei se vai adiantar alguma coisa Tem mais bicho Eu vou trocar esse escudo Porque eu prefiro o outro mesmo Vou deixar esse aqui mesmo Uma clara de tempos E vou só trocar esse aqui Eu gostei bem mais desse escudo aqui Foi o que eu mais gostei até agora Oh, meu Deus Ah 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 Pega aqui Cara, é muita coisa pra gente explorar Você quer explorar tudo, tudo, tudo Mas vamos só liberar essa parte aqui do TIR Fazer aquela Tentar fazer aquela missãozinha talvez Depende do tamanho do vídeo Como vai ficar E aí a gente vai continuando E aqui também tá fechado E isso aqui não vai funcionar Tá bom, mas tem um aqui Pra gente fazer E aí mano Só que realmente não tem nada pra escolher Não tem nada pra jogar, bom Realmente já fazendo uma parte do balão aqui Só que eu acho que a gente tem que tentar escalar Pra outro local, não? Pra ele não vai Escala desse lado Já foi um dos baús, olha lá Faltam só duas litras E aqui acho que a gente vai conseguir coisar mais um Cadê? Não tá por aqui Ele bate, mas não vai? Ah tá Agora eu tiro ele, tá ligado? Mas ele já tá aceso Eu vou ter que descer aqui E aí eu subo do outro lado E solto E jogo ele pra lá E derrubo a pedra pra baixo E aí Tá, não tem que... Ah tá, aqui ó Não tava achando ela Agora sim, se eu ter que subir aqui de novo Então o certo é pro outro lado, né? E aí você não precisa subir aqui duas vezes Tem outro balzinho ali, ó Mas não dá pra ir Agora vai Ué, não dá não? Isso pode ser útil Que eu não suba aqui? Não Bom, eu achei que ia funcionar Deixa eu puxar ele pra baixo agora aqui, né? Ou eu só joguei pra travar Isso aí Agora, como a gente abre o portão? Falca É, como que abre o portão agora? Agora eu quero ver É isso, pô Ótimo Deve ter alguma coisa boa aqui Não é possível Você caiu na minha armadilha O quê? Nada Tô só brincando Tá, mais de avanir Isso aqui Eu até disparo, mas... E a porta? E a... Cara, o negócio tá muito na pontinha Eu sinto sacanagem isso aqui Pai, agora, o que tem aqui? Pai, olha esse símbolo O brasão de Fjotor Lund A terra natal da minha querida Sigrun Eu não sabia Pena que o cofre tá trancado Vamos achar a chave Maldição de Sigrun Assim que se fala É, pelo jeito Essa coisa aqui Vai ser bem mais legal Essa missão aqui Mas tá, e aí, ó Pô, mano Como assim, velho? É isso Não alcança Então, aí, a gente acende Falta um Agora, só precisa achar esse um Esse aqui, ele tá ali dentro Que o outro tava aqui, não tava? E eu não fiz isso Então, eu vou voltar aqui Eu tive uma das quatro Agora, vamos voltar aqui Muita coisa que você quer ver, mano Não tem como Tá trancado Tem que achar a chave Beleza Bom É, foi o que o Miner tinha falado Bom, aqui já tá tudo resolvido Depois a gente volta aqui Vou pegar os lobinhos Apesar que já abriu o portal aqui, ó Então, nem sei se vale a pena já ir pra cá E depois a gente volta Pra fazer outras missões também Acho que vai tá Pra todos os lados Vamos seguir aqui com a principal E vamos para a Vanaheim Ótimo A gente vai ver a Freya Sim Que bom que eu vou junto Vamos ver, ele não conhece a Vanaheim ainda, o Atroz O que aconteceu da última vez que você foi pra Vanaheim? Como você fez pra Freya parar de tentar te matar? Nós fomos até o vilarejo dela para quebrar o feitiço de Odin Aí ela viu que eu não era um inimigo Você perdeu quando o Brock foi erguido de bunda pra cima no acabamento do Freyr E como é que é o Freyr? Diferente da irmã Não tem a convicção dela Sim, mas ele perdoa mais rápido E é um líder ineficaz Mas ele tem um bom coração Você vai gostar dele Hum Nossa, já veio pra outro local É lindo E... Úmido Perigoso Mais perigoso do que Hel? O acampamento fica à direita Sem pressa, certo? Não é todo dia que o rapaz pode ver um reino novo É, até porque aqui Tem um negócio que eu não fiz, né? Pergostos exclusivos Nossa, mas tá longe pra caramba Não, na verdade nem é esse aqui Ele tá ativo de outro ainda lá, de Midgard Vamos até o Freyr Hora de ver como os Vanir se saíram sem a gente aqui Espero que a Freyr esteja bem Ela sabe se cuidar Mas a gente ainda vai ver ela, né? O exército do irmão Ther está em desvantagem E eu devo muito a ela Essa mecânica é muito boa Legal pra caramba Me lembra de uma música de Vanahein Que eu ouvi há muito tempo Canção de Ninar de Vanahein Ninguém aqui Cadê todo mundo? Fiquem atentos Não gosto disso, bicho É Que belo rei enquanto Inesperado, mas belo Conhece a gente? Oi? Não creio Quem é você, velho? É quem eu tô pensando? Seu tremendo safado É quase bom te ver de novo E ainda por cima da forma de um homem Ou quase O javali Foi assim que tiraram sua cabeça do próprio rabo Quem sabe agora você para de ser um bebom Sem vergonha e tarado É o javali Pelo bagulho que foi feito Eu não conheço você Não reconhece uma obra sua? Ai, ó Eu desvine Lembra de quando a gente conheceu a Freya na floresta? Depois que eu Me desculpa Mesmo por aquilo O javali da Freya O assessor E amigo dela Conselheiro dos Vanir E sim Quando estava exilada em Midgard Fiquei preso da minha forma de javali Aí você me acertou Sob minhas ordens Não Minha flecha Meu erro Já passou Vanaheim precisa muito da nossa ajuda Até Do Mimir Venham Até do Mimir Só Cuidado onde você mira esse seu arco A minha pele não é tão grossa nessa forma A gente pode ir quando quiserem Pra onde a gente vai? Quero pedir um favor Explico no caminho Tá bom Cara Veja o que tá aí Eu acho que o Freya É o Korto que tá correndo com esse cara aí Ela veio aqui para ajudar o irmão Ela lidera a equipe que está procurando Freyr e Biggir Foram capturados pelos Enheriar Como foi isso? Emboscada Apareceram mais deles depois da sua última visita Pra piorar as coisas Os lobos celestiais não são vistos a dias Ou é o que eu acho Não é fácil marcar o tempo sem a lua no céu Sem a lua Como no santuário deles No santuário? É uma longa história Quer que a gente vá ver eles? Eu seria muito grato Já estamos com muita coisa aí Se tem alguém que pode ajudar Skol e Hachi É outro gigante Tudo bem A Freya disse que vocês têm como passar Vocês são incríveis Sigam para o norte e vão achar o covil deles Boa sorte Tem um corvo aqui Igual um que eu não peguei lá no começo Mas dizem que eu não estou conseguindo enxergar Talvez só na exploração que a gente vai conseguir pegar aquilo ali Aí ó Será que ele perdoou mesmo por ter atirado nele? Acredite rapaz Se o porco velho ainda tivesse rancor Você saberia O que houve entre vocês dois? O de sempre Problemas de comunicação Lealdades contrárias Promessas quebradas Não estou preocupado Só curioso Curiosidade é bom Mas privacidade também Né? Tá bom, tá bom Já entendi Olá Bem-vindo Cuidado Não vai ser igual aqui não Tá bem mais fraco Tá bem mais fraco Estou adiciando E uma flecha Tudo certo Tudo certo Alta Opa Isso, deu certo Núcleo E um Vamos Estou Se você tumbeu na dificuldade mais alta Eu já tinha tomado Já Houve certo É Super Fraco Esse Estou Não Não Ficar A Bom P毎 Eu Como Roda Com Como Cheio Pode Muito Acho Pró Bananai parece tão diferente dos outros reinos. É quente, como em Svartalfheim, mas o ar é meio espesso. Hígros. O quê? Hígros. Úmido. Em grego. Hígros. Gostei. Mano, a Cleiton é futuro aqui. Antes do nosso, ele tá fortalecendo esses aí. Cuidado, atrás de você! A. 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 B. A. B. A. A. Vai explodir! Morreu! Ataque por graça! Foca! Aqui todo mundo já. Bora. Ele disse que Freyr e Bigvir foram capturados. Bigvir é o elfo luminoso que queria saber mais sobre a biblioteca em Alfheim, né? Correto. Um estudioso exilado casado com uma guerreira. Por que ele foi exilado? Para ele. Mas creio que a missão dele de Baila de unir os povos tenha sido vista com maus olhos. Pera, a Baila é uma elfa escura? Sim. Nossa! Então, tenho ainda mais dúvidas. Espero que ele esteja bem. Cuidado! Atrás! Coloca! Tem que fortalecer mesmo. Olha o buchinho aqui. Coloca! 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 Eyebeix! Nós vamos seguir agora pra cá O que foi da gente ver? Não tá certo aqui, né? Tô sentindo eles lá em cima Deve ser o Covil, Douglas Animado pra conhecer Skow e Hatt? Eu ouvi as histórias que você contou Skow e Hatt Vai ser estranho ver eles ao vivo A lenda se encontra com a realidade No mínimo vai ser interessante Tá mais os lobão, véi Ah, olá? Acho que tão dormindo Aí estão Os lendários lobos celestiais Muito interessantes Eu não minto Lembra do santuário deles? Eles só voltaram pro céu quando a lua voltou E depois perseguiram uma flecha pelo céu Certo É melhor a gente achar a lua E colocar de volta no lugar, né? Como se isso fosse uma coisa normal de se dizer Como que eu vou recuperar a lua, véi? Culpa dos enreliar Segundo o santuário de Skow e Hatt Conseguiram enfiar a lua dentro de uma caixa Se me lembro bem Mas não dizia pra onde levaram a caixa Esse é o problema de usar uma profecia como mapa, não é? Não tem muitos detalhes Tem um acampamento de guerra aqui perto Com uma fortaleza para as riquezas deles Vamos lá, primeiro Valendo que o vizinho dos elfos Quem mais faz parte do exército Não é bem um exército Mas o Birger já foi um soldado e um viajante Imagino que ele saiba usar aquela espada quebrada e imensa Um viajante que não quer matar a gente Isso é bom Esse cara tem um corvo ali Alguma coisa, mas é só um bichinho Enreliar a frente Tô pronto Tô pronto Não, cara! Cuidado, você tá cheio que vai fazer! Atrás de você! Por que aqueles bichinhos aqui? Ah, não dá nem pra atacar. Rápido, hein? Eu vou fazer na selva e usar a natureza de escudo. Bauzinho. E tem algum outro que eu vou fazer aqui perto, viu? Esse bagulho de corvo. Tá pra cá. Agora já mudou. Ele tá bem por aqui, por essas árvores. Algum lugar aqui. Mas não dá pra ver. Pelo menos eu não tô enxergando. Agora a gente tem que achar um caminho também pra poder ir, né? Isso aqui é dor. Tá bem por ali, mano. Então vamos embora. A gente vai fazer um vídeo pegando os corvos. A gente vai fazer um vídeo pegando os corvos. Essa parede. Quando eu derrubar. Nós atacamos. Tá. Parece aquele ali, mas não é não. O corvo estafado escondido. O corvo estafado escondido. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vazio. Pra onde foram? Espera. Lá tá a caixa da... Lua? Ali embaixo. Só pode ser isso. Lá tá a caixa da caixa da caixa da caixa da caixa. Vazio. Certeza que é uma emboscada. Certeza que é uma emboscada. Não, não e esse. A gente tá aqui. O chão. Atrás. Cuidado! Atrás de você! Muito bem! Chave! Você foi mais gostado! Atrás de você! Atrás de você! Você foi mais gostado! Isso, 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 isso! Vale! Vale! Não! 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 Vale! Vale! Vou pegar! O que é o cenário do negócio? Asgard está longe de ficar sem soldados. Agora vamos ver isso de descer. Como é que eu pulo ali? Ali que está a lua? Cadê, mano? Bora de onde a gente pegar essa lua. A senhora não quer ver a pordinha. É meio estranho dizer isso. Ae! Rápido! Ela está fugindo! Vamos! Uma emboscada dupla? Tá. Por essa eu não esperava. Que gol! Você aguenta! Mentira, mano! Ela sumiu de novo! Rápido! Nós temos que atravessar! Que chatona, hein? Queria funcionar daqui, né? Ali! Ela está subindo a cachoeira! Esquerda! Esquerda, cara! Tem mais forte em você! Cuidado! Ela ainda está lá. Outra emboscada? Sério? A terceira é sempre a boa. Eles não são espertos. É! Também tem isso! Tá isso mesmo? Bã... Sabe o que a gente está fazendo? Isso tudo... É quase exatamente o que a gente viu no Santuário do Skull e do Hath. Os lobos voltaram para Vanaheim. A gente está indo atrás da Lua. Sim. Eu lembro da profecia. Isso não preocupa você? Se tudo o que a gente está fazendo aconteceu no Santuário Jotnar... Lembre o nosso acordo. Profecias não decidem as nossas ações. É. Nossos aliados precisam de ajuda. Eita! O que que é isso? Uma certa que lhe atuna terrível! Cuidado, rapazi! Tá. Cala! Cala! Cald meaningless. Cald起來! Não! Puta! Atrás! Alka! Oh, caramba! De novo! Lado direito, pai! Não! Ela pegou onde ele salvou, mano! Serp! É gelada? Será que... É de Helheim. Handel tava lá enquanto eu libertava Garm. Eu tava lá, mas eu não sabia. E agora você luta pra consertar o estrago. Não tem lugar pra sua culpa. É... Não, você tá certo. O que tinha aqui se tem que jogar, ó. Que tristeza. Dá pra voltar por aqui. Eles vão nos procurar. Não baixe a guarda. Pai, como tem tanta certeza de que a gente escolhe o que tá fazendo? A dúvida é uma fraqueza que não podemos ter. Dúvida. Até agora a gente fez tudo o que os gigantes disseram que a gente ia fazer. Nós fazemos as próprias escolhas. Nada nos obriga. Vem heriar na esquerda! Ataque por trás! Caramba, mano. Eu nem pra fiar. Eu tenho que encostar em você! Cuidado! Esquerda! Oh! Ah! 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 Mas e se, fazendo isso tudo, a gente estiver indo direto pro Ragnarok? Não tem nenhum jeito de evitar o destino? O seu destino? E se não der pra impedir que você... Você daria as costas pros lobos? Nesse reino? Lembre-me, o nosso acordo. Bora chegar nos lobinhos! Já chegamos, né? Não tô mais aqui. Ah, Tami. Um persegue o sol, o outro ali. Bom, a azul só pode ser a lua, né? O vermelho ali é o sol. Que nem no santuário deles. Se eu fizer isso... O destino soprende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Delta! O sol é o pretão da lua. Boa escolha, garoto. É um presente pra gente. Uma forma de chamar eles quando a gente quiser. Que da hora, cara. Parece que querem que a gente use isso em um dos... altares? Talvez Freya saiba. Basicamente, eles deram pra gente as chaves do dia e da noite. Nada mal por hoje. É melhor a gente voltar pro Rio de Svini e contar tudo pra ele, né? Vamos para o acampamento. Cuidado! Atrás de você, cara! A gente, cara! Opa! É? Ainda é bem... bem nígros. Mais com menos agora. Alça! Não era o mesmo de antes, né? Não. Eles voltam rápido, mas não tão rápido. O que mais você viu do exército de Odin em Asgard? Bom, e todos esses enrerear que a gente enfrentou, eles já morreram em batalha antes. Eles morrem aqui e simplesmente acordam de novo em Valhalla. Nunca morrem de verdade. Se acabarem em guerra, seria bom porque a gente teria a nossa legião de mortos vivos. Você diz o exército de Helheim, como na profecia. Não vai chegar nesse ponto. Depois deles! Ah! 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 Vou acabar com a primeira e vai bem, né? Vou acabar com a primeira e vai. Nossa, muito louco, mano. Mas a batalha está... Ai, ai, ai. Preciso de apertar. Deu certo, deu certo. Preciso de dragão. Ataque rúdico pesado. Opa. Ataque rúdico aí, olha a referência do God 3 aí, meus amigos. Olha isso. Ele bate, cai uma chuva, cara. Que louco. Opa. Dá pra passar de lá de cima. A gente vai até o rio de Svini e depois. Viemos ajudar a Freya. Não vamos embora antes de resgatar o irmão dela e o Elfo Luminoso. Tá bom. Mas o Odin ainda vai procurar partes da máscara. Isso é problema dele, não nosso. Claro. Mas se a máscara dá todas as respostas... Ela vai cobrar um preço. Desconfie de atalhos para o conhecimento. Vai, sim. Eu já passei aqui, droga. Acho que não. Já sim. Tá certo. Tá voltando. Onde é isso que eu já passei aqui, pô? Bom, pelo menos a gente pegou vida ali. Onde tem um baú, mano? Como que eu cheguei naquele baú? Isso é uma boa operação, aquele baú, hein? Nossa, que da hora esse golpe. O meu tal Neville do Thimble Winter. Esse aqui é melhor, hein? Joga o machado, volta, bate no escudo e joga gelo. Nossa, muito louco. Nossa, muito louco. Não, não, só as mal-humoradas. Estamos quase chegando, viu? Quem é aquela? Aquela fuça enrugada é da Helka. Ela é uma Blushander. Uma raça conhecida por rastrear com precisão. Você vai adorar ela. Ela pegou a vela, vamos lá. Kratos, Atreus. Aquele eclipse foi coisa de vocês? Obrigada por virem. Bigfear aproveitou a distração para fugir. E o seu irmão? Agora sabemos onde eles o prenderam. A Baila já preparou os explosivos. Se vierem comigo, podemos sair quando estiverem prontos. Mas o metamorfo até que não faria mal. Vá com ele, Atreus. Eu ajudo a Freya. Sim, senhor. O pavio dura só 30 segundos. É o suficiente. Quando vir o sinal, comece uma contagem. Vamos ter que salvar uma grúpula. Tem um tiro. Ah, oi! Esse é o seu garoto? Ele é muito fofo. Você tinha que ver uns invernos atrás. Agora ele está mais alto do que não sei o quê. Ah, fica quieto. Um garoto crescer é uma coisa normal. Calma. Lâminas quentinhas, já! E para a lei de Freya? Os Aezir vão fugir com medo. Já se decidiu? É isso. Vocês mudaram a hora do dia? Nossa, impressionante, hein? Bom, é isso. A gente segue a Freya no próximo episódio. A gente vai direto para lá daí. Valeu, pessoal. Espero que vocês estejam acompanhando a série. Quem está assistindo, espero que vocês vim gostando. E é isso. Valeu! Amém.